Oi gente, infelizmente um momento muito triste para praticamente todos os brasileiros amantes das telenovelas. Morreu o ator Pedro Paulo Rangel, ele que fez o seu Caliço em O Clávio e a Rosa, que brilhou em novelas como Vale Tudo, A Indomada, fez a TV Pirata lá nos anos 1980. Pois é, Pedro Paulo foi um dos maiores atores da história da TV brasileira, estava internado num CTI de um hospital no Rio de Janeiro e infelizmente o quadro de enfisema pulmonar causado por tabagismo causou sua morte. Ele brilhou em novelas como Gabriela, Saramandaia, muita coisa legal e claro, vai fazer muita falta e saudade. Então deixe a sua mensagem, curte, comenta, compartilha, bloco social de luto. Tchau, tchau.